Eu sou do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou Sente na pele a tua energia, quando chega o que leva a tua mão A noite inteira passa num segundo, e o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa, e desde então você se enterrou A minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava que you wanna a vez, e te abraçava que you wanna a vez Lembrar você, funciona mas não faz mal Eu perguntava do you wanna a vez, e te abraçava do you wanna a vez Lembrar você, funciona mas não faz mal Foi uma festa, joia e cuba livre, e na vitrola a luz que abogou A minha luz, eu sou do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou Sente na pele a tua energia, quando chega o que leva a tua mão A noite inteira passa num segundo, e o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa, e desde então você se enterrou Eu perguntava do you wanna a vez, e te abraçava do you wanna a vez Lembrar você, funciona mas não faz mal Eu perguntava do you wanna a vez, e te abraçava do you wanna a vez Eu perguntava do you wanna a vez, e te abraçava do you wanna a vez Eu perguntava do you wanna a vez, e te abraçava do you wanna a vez Lembrar você que o sonho é mais, não faz mal E eu perguntava do Ioanates E chamava do Ioanates Lembrar você que o sonho é mais, não faz mal Lembrar você que o sonho é mais, não faz mal Lembrar você que o sonho é mais, não faz mal